Fala galera, aqui fala o Felipe Games e é seis das manhã O Felipe veio me acordar só pra gente ficar aqui, pra gente gravar É moleque, vamos lá Quer jogar também? Não, tá de bom Olha o que eu fiz, uma surpresa pra nós Só que você não tá com seu celular aqui, né? Porque eu choco o celular, vai? Você não vai aqui? Acho que esse aqui pode ser uma série, nossa Nossa, que merda, não é esse aqui não Apaga isso, apaga isso Mano, o mundo sumiu Aqui, eu acho que é esse Tomara que é esse aqui, rapaz Eu fiz a nossa casa aqui, ó Aí vai ter várias coisas aqui Aí a gente pisa aqui e vai ter um quarto da gente Você escolhe o seu, você quer com banheiro Banheiro e sem banheiro Aqui você pode colocar essas letras, tipo Eu quero sem banheiro, aí eu posso almocear toda hora Tá bom Aí tem umas armaduras ali pra você ir Isso aqui é pegadinha de um zumbi Mas, filhinho Mas tem uma pegadinha bem ali, ó Só tem que ir lá, tá? Uma pegadinha Você vai na pegadinha? Vai? Mas a pegadinha vai fazer eu morrer? Vai Mas eu quero meus itens Mas você vai sem itens Aí você clica bem aqui, ó Que merda Não funcionou Que merda São chatas Não é no baú, que merda Não tá funcionando Que merda Oi, cadê? Aqui pode ser um cômodo, né? Não pode ser alguma coisa aqui? Pode Pronto, aqui vai ser alguma coisa Tipo um salão de festa, sei lá E a nossa casa do outro lado, tá? Salão de festa Isso não, né? Não? O que é isso? Magma Ai, cacete Vem, Magma Ih, tô com nada aqui Só com um ar Aqui Então atira Bonzão, ó Bonzão Bonzão Sai, sai Sai, morri, morri Pode falar, ó João Pedro Você é besta Velho Olha isso Sai, Magma Negócio chato Que Os grandão Os grandão Esse aqui morre Vou morrer Sai Caraca Não, ele caiu aqui embaixo já Quem disse que os Magma Pequenininho batem Eles não batiam, não Lembra? Eles não batiam Olha aí, ó Esse aqui Eu mato ele na chinela Tá, agora vamos pegar um sabonete gigante Sabonete bom Vamos tomar um banho aqui, ó No lago Lago da alegria Pronto Caraca, que fome Eu também peguei isso pra gente Vai acabar com o trigo Velho Aê, moleque Tchot 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 Não é mesmo Esqueci que eu tava gravando Caraca, galera Célvete 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 Nossa, meu Deus É muito mito, cara É Não é Não é não Ó Ó Tá, poxa Não dá não Ele é muito gordo Olha o mito do carro Uou Eu quero ver se você cair Eu vou ir pra casa Não Eu vou ir pra casa Uxi Os cavalos iguais, rapaz Olha aqui O meu é esse aqui, ó Você tem muita vida Esse cavalo Você só se importa Por causa das vidas do cavalo, né Você nunca fala Nossa, esse cavalo tem muita vida Eu vou pegar pra mim Você só fala isso, né Eu não ligo se tem pouca vida ou muita Só ligo se eu que eu vou usar Tipo, pra caçar Pra peidar ali Pra peidar na rua, né A gente pode peidar na rua Não Nunca Pode Pode Eu vou morrer Nossa Pula logo Põe Põe Mas eu vou morrer Aí Mas já era A gente não vai morrer tão forte não Vai lá Joga água lá Cavalo Não sei, acho que eu tenho água, seu burro Já morreu Olha lá O Bundão Meus itens Ah, que merda Não consegui recuperar Pegar até x Ai, que lindo bonito Você peidou? Peidou É sério? Mentira Fedou, mano Não sou eu Eu também solto a ponta Oxe, mas eu soltei Mas eu já não soltei Eu só posto o pano Aham, e o barulho que fez aqui agora? Pra Pra ser uma barra De uma arma Sai Mentira, meu Aham Que nem isso aqui, galera O peito do meu peito Foi que nem isso aqui, ó O meu não Será que eu mostro? Posso mostrar? Você nem tem Seu safado Eu não peitei Deu cacete Hum, né? Deu cacete, né? Vai bunda Se a bunda não funciona Agora vai fechar É Dois, três e Fechou Aqui Dois, três e Vem Por que eu estou fazendo isso? Agora Vou pegar minhas coisas Isso é meu Isso é meu Veja Pedro Em dobro Isto tem em dobro Cadê a flecha? Isso aqui é minha E eu até sou Tem maçã? Não, eu não coloquei 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 O rosto Ai, caraca Isso foi o vídeo Da zoeira do Felipe Para Obrigado.